E aí galerinha, belezinha? Olha aí o Furlering do nosso Furlering Mostro de novo Bom, phaserzinha branca Vou mostrar pra vocês hoje aqui É, o bicho tá pegando aqui hoje de novo Aliás, graças a Deus como todo dia, né? Bom, eu quero chamar vocês aqui a atenção A parte de manutenção, tá? Como sempre Phaserzinha branca Do nosso cliente aqui Uma tia muito robusta, muito guerreira Tá com 138 mil quilômetros rodado Vamos fazer a substituição Porque ela deu um vazamentinho, né? Vamos ver o que foi, né? Pra vocês darem uma boa olhada aqui Esse é o motor dela Totalmente as juntas, né? Tem um vazamentinho aqui embaixo Vamos substituir por juntas originais Como de prática, na Furlering Motos, né? E também Vou mostrar pra vocês aqui O que eu já falei antes Olha a pinça do freio dela Opa, tô chegando Tá dando pra vocês verem Ela já tá comendo ferro com ferro Olha os riscos Que tem nesse disco dela Ela vai pra retífero E outro por demais Os parafusos Estão desbocados Também vão ser substituídos É Mas É uma moto muito bem cuidada O proprietário dela Cuida muito bem dela com carinho Então não tem muito problema não Mas é mesmo É um vazamentinho de óleo Coisinha mais à toa dela, tá? CVzinha 300 Tem um probleminha aqui Que É O pessoal gosta muito Tá? De trocar O O Corpo de injeção dela Aqui O famoso TBI Por causa dos sensores dela Que dão muito problema Tá? Essa moto foi nos trazida Pelo cliente Tá reclamando A moto Ruim de dar partida Frio Não mantém marcha lenta Aceleração inconstante Tá uma anarquia essa moto Então O que que acontece? Fui checar com o scanner Os códigos de falha Todos os códigos de falha dela Remetem A todos os sensores do TBI dela Todos os sensores Do corpo de aceleração dela Tá gravado Tanto na memória Passada dela Quanto na presente E o scanner mostra pra gente Que tá com falha Só que eu não vou substituir essa peça Como a galera gosta de ir lá No desmanche Ou em Em outro lugar aí Ou na Honda Encomendar Um TBI inteiro desse novo Eu vou tentar o melhor que der Se não der Vou tentar o melhor que der Pra poder fazer essa coisa funcionar Se o TBI funcionar de novo Se não der A substituição dele Mais uma vez É o que eu volto Falar pro pessoal É A qualidade desse componente É horrível Você vê Uma moto 2010 Ó Olha a diferença Do lado de cá Acho que tá quebrada Metade dela Dá pra ver Tá ressecado Entendeu galera? Então As peças Honda Estão ficando a desejar E você imagina só Você trocar Todo esse componente Todo o corpo De aceleração dela No caso do TBI Tudo isso daqui Por causa dos sensores Que é o que ela acusa É Essa moto tá acusando O problema em todos Os sensores do TBI Todos Sem exceção nenhuma Então galera Vamos Vamos lá Que eu vou tentar agora Fazer o melhor Que dá pra tentar Ressuscitar esse corpo De aceleração aqui Pro proprietário Não precisa trocar ele Ok? Vamos fazer Vamos adiantar E vamos acontecer Nessas motos aqui Agora Porque Vou levar pra retífica O O disco da Feizoca Vai pra retífica Vou levar ele pra retífica Já vou levar a roda Pra arrancar E Terminar agora Desmontar ela Pra fazer a substituição Das juntas Que tão com problema E já pegar na trezentinha Aqui também Beleza? Tem uma CG aqui também Uma 150 Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Tá aqui Deu um problema Na parte elétrica dela também A moto simplesmente Tava andando Chegou em casa Parou de funcionar Desligou a moto Normal no outro dia Foi pegar a moto Ela dá a partida Mas não pega Já trocou vela Viu que a vela Tá sequinha Não engasopou Tá gerando faísca Então vamos ver O que aconteceu com ela também Ok? Então vamos lá Então gente Bom galerinha Olha eu voltando aqui A Furlane O nosso Furlane Motos Pedela noturno Como sempre né Bom Já fui lá Meu amigão Meu parceiro O Julinho Retificou o disco Da Phaser Aqui ó Beleza? Da branquinha Vamos Deixa eu pegar aqui direito Olha o disco dela Todo retificado E brilhando Olha que lindo Retificadinho Sem uma falha Bom Vou mostrar aqui pra vocês Dos dois lados né Lindo né Sem uma falhinha Sem nada Bom Vamos Fazer agora aqui Eu vou Colocar ele aqui Tá A galera já me zoou Já brincou comigo Vamos pôr ele aqui Na roda né Vamos pôr ele aqui Na roda Pra montar ele Ok? Vamos pôr ele aqui Bonitinho Ela tá até brilhando Aqui nessa parte do vídeo Bom É Essas aqui ó São as pastilhas Dele Tá? Bem Danificadas Bem baixas Tá? Finas Mas o que eu quero Chamar a atenção De vocês Pra essas plaquinhas Que ficam aqui Atrás das pastilhas Beleza? Aqui tem uma Que eu já tirei Da pastilha E aqui tem outra Essa plaquinha Muita gente Ranca das motos Tá? E até dos carros Tá? Mas como é que Voltando pra motos Vamos falar de moto O pessoal Ranca essas plaquinhas E joga fora Na hora de montar E simplesmente não monta Se eu engano Porque essa plaquinha Aqui Ela é uma Placa amortizadora Pra evitar Som de vibração Quando ela estiver Desgastada Ou com pouca pressão Que você não estiver Exercendo A pressão No pedal Do freio Então Ela evita Que você Ouça Aquele barulho De bater pino Metálico Ok? Já tirei ela também Tão simples De fazer Tão Tão Por baixo Eu vou Pôr a câmera Aqui Tá? Que eu vou Agora pegar A pastilha Beleza? Pastilha dela Voltei Pastilha dela Nova Beleza? Bonitinha Nova O proprietário Fez questão E eu gosto Disso Peças De primeira Linha No caso Que é Originais Beleza? E eu vou Mostrar aqui Pra vocês Não sei se Tá dando Pra ver Deixa eu ver Dá pra ver? Dá Aqui dá Vou montar A plaquinha A plaquinha Eu já fui Você vê Sem força Sem nada Vamos pôr Outra plaquinha Vamos pôr Outra plaquinha Deixa eu segurar Agora aqui Beleza? Ó A peça Sem a placa E agora Ela vai ganhar A plaquinha É só encaixar Viram? Não fiz nem força Pronto A placa Chama placa Amortizadora Opa Deixa eu segurar Aqui a câmera Direito Senão não dá problema Agora eu vou chamar Atenção pra vocês Olha essa lateral Aqui da pastilha Deixa eu pôr em contraste Com o motor Pra vocês verem Olha o tanto De material aqui Que ela tem Essa é a pastilha nova Agora vamos pegar Uma ousada Que tá trocando Pra vocês verem Que material Que ela tem? Nenhum Acabou com tudo É Isso aí Essas pastilhas aqui Ó As novas Eu vou pôr Ela na moto Ok? Já vou pôr Então aqui tem As duas pastilhas novas E Vou pôr elas aqui Junto com as juntas Com as juntas Que vão trocar Da Faser Beleza? As duas juntas novas Originais de Yamaha Aqui na embaladinha Bonitinha Tá? Aqui as duas juntas Original Que vai ser substituída No cabeçote Os pastilhas de freio Tá tudo aqui Agora vou chamar a atenção Pra vocês Desses Componentes aqui Deixa eu ver Onde é que eu Aqui Que legal Coloquei a junto Em cima deles Os parafusos Parafusos É anos 80 Que barato hoje Tá louco Os parafusos Do disco dela De fixação do disco Vou colocar a câmera Ali no cantinho E vou mostrar pra vocês Que eu sou um cara Meio chato Isso aqui Porque isso aqui Não vai muito torque Tá? Não vai muito torque Nisso daqui E os parafusos São substituídos Então O que que eu faço Pra não precisar Usar muito torque Aqui Eu uso Loctite Pra barrosca Beleza? Deixa eu pôr ele aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos pôr aqui Beleza Deixa eu pôr Desculpa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou mostrar agora Pra vocês Ó Parafuso O loctite Trava rosca Eu vou pôr bem pertinho Que é pra vocês verem Ok? Isso aqui não passa muito Que é um trava rosca Você não precisa Ok? Passar bastante Não é legal Bom Passei um pouquinho nele Coloco Coloco ali Só pra vocês verem Vocês podem ver Tá bem Bem passadinho Ok? Deu pra ver direitinho Né galera? Isso Vamos baixar aqui Pronto Pronto Voltei Aqui como vocês podem ver Ele tá bem Passadinho Então Tá legal Passadinho Chave específica dele Allen Encaixamos O bichinho aqui Ou posso pôr na mão Mas eu já vou querer Pôr ele Com a chave Ok? Bem Passadinho Né? Isso aqui no caso Mesmo sendo um trava rosca Ele acaba atuando Como um lubrificante É Vamos pôr ele aqui Opa Deixa eu pegar aqui Olha os dedos passando Repara não Olha aqui ele Coloquei ele Coloquei Girei Porque o trava rosca Ele só vai funcionar A partir do momento Que você der o primeiro torque Tá? Até você der o primeiro torque Ele não Vai sair daí Não vai se manifestar Beleza? Então deixa eu usar agora aqui É Não dá pra usar assim Então vamos passar em todos Já vou um pouquinho pra vocês ver Né? Deu certo aí De ver Bom Acho que vai dar certo Vamos lá Vai Pra não Demorar muito Ok? Deixa eu até pôr ele aqui Mais pertinho Pra vocês estarem podendo ver Não precisa Tá? Trava rosca Você não precisa Lambuzar ele Ok? Vou pôr ele aqui Em cima do próprio disco Vai estar brilhando Opa Caiu aqui Vamos pegar ele aqui no chão Vamos lá Dois Três Quatro, né? Pronto Os Vou colocar você aqui no canto Ótimo Vamos lá agora Pra vocês verem, né? Todos os quatro Com Trava rosca Todos os quatro Opa Esse daqui Eu só Tenho que virar ele Pronto Ok Então vamos pôr ele lá no lugar Vou usar a mão mesmo Tá? Vou usar a mão mesmo Pra fazer isso aqui Beleza? Pra dar a primeira Filetada de rosca No bichinho Desculpa aí galera Mas segurar com uma mão E fazer com a outra É É assim mesmo Que a banda toca Então ó Aqui ó Usou o trava rosca Não precisa nem Aperto Com aperto Do parafuso Disco A maioria dos parafusos Que a gente pega Tá tudo espanado Então pôr vocês Verem ficar Porque a galera Gosta de querer Chegar no aperto Isso aqui não é pra ser apertado assim Entendeu? É só pra ser colocado Encostado E dado um pouquinho de nada Com a mão Ok? Vou pôr aqui Beleza Beleza Viu que colocou né? Agora Olha o aperto Que dá Pronto Coisinha mínima Vou colocar aqui De novo a câmera E vou usar Um alongadorzinho Só que vocês podem ver Que eu não vou usar ele Aqui na ponta Vou vestir A chave inteira Pra poder dar um apertinho Bem de leve Mas uniforme Podem ver Pelo movimento Do meu braço E do ombro Aqui ó Não faço nem força Direito pra apertar Vou colocar aqui Vou colocar aqui Direito Um pouquinho Pronto Apertados Devidamente encostados Tá? E agora Como é de praxe O selo químico Que eu sempre gosto de usar Pra marcar Ficar uma coisa bonitinha Ok? Vamos lá Passar em Dois pontos Ok? Vamos passar em Todos Sei que eu posso Tá Passando muito Posso Opa Tirar o selo químico Daqui Bom galera É isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês O disco Fetificado Olha como é que ele Brilha na luz Fica lindo Selo químico Em todos eles Ok? Selo químico Bonitinho Tá selado Tá no jeito Ok? Seladinho Não tem mais onde correr Tá? As pastilhas novas Como eu lhes mostrei Ó Até se desceu Olha que filha da mãe As pastilhas novinhas Aqui Com as placas De amortização Que eu já vou colocar Num lugar também As placas Ó E As juntas Originais E amarra Faço questão De sempre Fazer esse Trabalhinho Bem feitinho Pro meu cliente Ficar satisfeito Trazer lá Pelo meu bom nome E Pra sempre Oferecer o melhor Que eu puder Pro meu cliente Ok galera? Bom Vou adiantando aqui Trezentinha Tá aqui Eu vou também Adilizar ela E Daqui a pouco Eu chamo vocês Beleza? Bom Vou Montando E depois eu vou chamando Ok? Bom galera Gostou dos nossos vídeos? Dá um likezinho Dá um joinha Se inscreva aqui Nos nossos canais do Youtube Nos compartilhe Nos siga em suas redes sociais Fique à vontade Pra perguntar Vou ter o maior prazer Em responder Um abraço Até daqui a pouco Tchau